E aí você vai me contar a história do Toril, em 1985, parece que ele te ligou, não teve uma situação assim, e aí vem a história da entrevista, não tem problema, está enriquecendo demais, está enriquecendo demais, para o nosso canal aqui e para a história do Beco, mas pode contar aí da ligação, do vídeo, e fazer o apelo aí sobre essa questão desse vídeo aí. Então, é o seguinte, quando ele ganhou o Toril, a primeira vitória na Fórmula 1 do Ayrton, foi em Portugal, o Toril debaixo de chuva, ele era segundo piloto, o carro dele não era o melhor da Lotus, a Lotus não estava com o melhor carro, ele estava ali, era o companheiro dele? Era o Hélio de Ângeles, era, o Hélio de Ângeles era o primeiro piloto, então o Ayrton lutava muito para conseguir ter um carro, em condições, para conseguir ganhar, ter uma vitória, enfim. É a mesma história. Choveu, estava, diz ele que choveu muito mais do que em Mônaco, em Portugal. Em Portugal, sim, ele achou que iam parar a prova, estava muito perigoso, estava terraplanando os carros na pista. Muito mais que em Mônaco, e não pararam a chuva, e ele venceu a primeira, foi a primeira vitória na Fórmula 1. Em seguida da vitória, o Reginaldo Leme foi fazer uma entrevista com ele, poxa, Ayrton, e aí, primeira vitória, tal, não sei o que. No calor, no começo da entrevista, no calor da vitória, aquele momento de vibração, não, né, poxa, foi a primeira conquista dele, o primeiro resultado na Fórmula 1, né, que ele queria, e aí ele falou, poxa, tal, não sei o que, tal, as pessoas que me apoiam, eu queria agradecer a minha família, as pessoas que me apoiam, a minha garota. Então foi a primeira vez que ele também dedicou a vitória para mim, junto à família. A primeira? Com cinco meses de namoro, oi? A primeira vitória, inclusive. A primeira vitória. Aí, o que acontece? E essa imagem nunca mais apareceu. Essa imagem existe, foi transmitida ao vivo. Devem ter editado diversas vezes, né, não lembro se passou a noite, se mostraram essa imagem, quando mostram, né, no domingo à noite, os resultados da Fórmula 1. Não lembro se passaram de novo, se já tinham editado, não lembro. Eu lembro que pra mim era muita emoção, via aquilo ao vivo. Na hora eu achei e falei, putz, mas como assim, né? Foi um choque pra mim, porque eu nem sabia se ele ia voltar pra mim na outra vez que ele viesse, ainda mais falar de mim, né? Aí eu falei, e foi a primeira vez que ele usou esse termo, minha garota. E como todo mundo tem aquele, na família, né, sempre tem um filho da puta de plantão, alguém na hora falou assim, chi, mas quem será essa garota? Eu tava lá toda assim, né? Empolgada. Não, empolgada, mas assim, né, me achando assim, mas tipo, será que isso é comigo? Não é possível. Pronto, alguém pegou e já lascou uma, né? Quem será essa garota? Eu falei, eu fiquei quietinha, miudinha. Deu meia hora depois dessa entrevista da vitória dele, ele conseguiu um telefone e vamos voltar. Eu não sei se vocês sabem como é que é um mundo sem celular, né? Não tinha celular. Então a gente tinha que ter agendinha, escrito com telefone. Ali tá telefone. Discar, discar com muito cuidado. A ligação internacional era péssima, ele arranjou um telefone. Não sei se foi quando ele chegou na, não sei onde ele tava, se tava no motor home, não sei onde tava. Nesses anos aí, Luiz, é que começou aqueles telefones via satélite. Tá? Isso já tava começando a existir telefone via satélite, que era uma fortuna. Tá? Mas eu nem sei se, ele não tinha isso, não. Eu não sei como é que eles ligavam lá do motor home, não sei. Em 85 eu não sei porque eu não fui, não entrei no motor home nesse ano, não fui ver, não vou chutar. Mas ele me ligou meia hora depois. Aí ele falou, oi, tal, não sei o que, tal. Eu falei, ué, né, que ele nunca me ligava depois de corrida. Ele pegou e me ligou, meia hora depois, e aí, Dredica, tal, assistiu a corrida, assisti, puxa, parabéns, que legal, tal, não sei o que. Ele falou, então, você viu o que eu falei? Aí eu saquei, putz, aí eu saquei que ele queria confirmar, dizer se o que eu vi que aquilo era pra mim, né. Aí eu desabei a chorar, porque, cara, meu, é muita emoção, é muita, era demais pro meu coraçãozinho, né. Caí no choro. E foi isso, daí ele começou a rir do outro lado, percebendo que eu tava chorando, que eu fiquei muda, ele começou a rir. Ele falou, ah, Dredica, então, Dredica, foi pra você que eu falei, você gostou, Dredica? Aí você mandou o pessoal da sua família ficar quieto aí, era pra mim, ó. É, só que era assim, eu tava na fazenda, e na fazenda, até hoje, todo mundo tem seu celular, claro, mas só tinha um lugar que tem celular, dois lugares que tinha celular na casa, celular, telefone, enfim, que era no áudio entrada ali, e onde até saiu na, ele era no altar, lá, lá onde tem no altar, com as santas lá da fazenda, e na cozinha. E eu fui atender na cozinha, porque quem atendia eram as moças que trabalhavam na cozinha, chamaram, me chamaram, eu fui atender, engraçado, que a hora que eu fui atender o telefone, começou a família a zanzar pela cozinha, pra querer escutar o que eu tava falando. E aí, claro, que eu saí de lá, falei, tá vendo? Eu sou a garota dele, tá vendo? Eu sou a garota dele. Claro, chorando com aquela cara, né? Então, assim, era muito legal, Luiz, era muito legal. Agora, estou fazendo o desafio, só vai achar, porque a Globo nunca teve interesse de divulgar essa imagem, né? A gente deve desconfiar, porque, né? Que eles sempre vão beneficiar a prata da casa, né? Imagina naquela época. E não existe na internet, eu já pesquisei, já pesquisei em italiano, já pesquisei em Portugal, né? TV de Portugal, TV de japonês, né? No Google, eu entro no Google lá com o translator, Heitor, eu vou tentando, é tão cedo tentando o vídeo. Eu nunca achei o vídeo no trecho que ele diz, que ele dedica pra família dele e pra garota dele, de Portugal, né? Então, tá aí o desafio, eu tô oferecendo 5 mil reais pra quem encontrar esse vídeo. Não adianta me mandar a entrevista dele com o Reginaldo Leme, editado, sem esse trecho. Eu quero esse trecho. Editado, sem o trecho, tá aí pra todo mundo encontrar a qualquer momento na internet. O interessante é a minha garota, tem que estar falando minha garota. Ele, na entrevista de historio, em seguida de Portugal, 1985, primeira vitória, entrevista com o Reginaldo Leme. A minha sorte é que o Reginaldo, ele participa do meu livro, e ele conta, ele comprova o que eu tô falando, porque depois eles foram jantar à noite, parece que é... ele até lembra que foi o dia que o Tancredo Neves morreu. Ele até conta isso no livro. Ele participou do meu livro e ele conta. E ele falou que antes de ter que pegar o voo pra vir pra São Paulo, pra cobrir o enterro do Tancredo Neves, eles jantaram naquele mesmo dia à noite, em Portugal, depois da covitora, e ficou na mesa, aquela historinha, foi assim, quem é essa garota? Que garota é essa? E o Herta falou assim, ah, um dia vocês vão saber quem é. Aí o Reginaldo conta no livro. Ele conta no livro. E eu tenho um recorte de jornal, de uma inauguração de um bar que o Reginaldo tava... Ainda tem hoje um bar, que hoje é outro nome, outro dono. Até hoje tem um bar que era do Reginaldo, e que tiraram aquela foto ali na Faria Lima, com uma frente, assim, de pub inglês. E foi o dia da inauguração desse bar, quando era do Reginaldo e de mais uns sócios o bar. E o Ayrton foi pra prestigiar o Reginaldo. Lá, o fotógrafo que tava pra cobrir o evento, né, tava o Maurício Gugelmin, lá, tava... Acho que até a Ana Maria Braga, não sei se é a Ana Maria Braga, porque o Reginaldo falou que a gente cruzou com uma repórter que tinha um programa... Não sei por que o Reginaldo... Eu acho que é a Ana Maria Braga, tá? Ele falou Ana Maria, que também esteve lá, enfim. Tava no evento, e o Reginaldo conta uma passagem que tá no meu livro, da Ana Maria com o Ayrton. Não sei se é a Ana Maria Braga, tá? Mas eu desconfio que é, não sei por que o Reginaldo não fala o nome e sobrenome. Vou até perguntar pro Reginaldo a próxima vez. Porque eu deduzi e não perguntei. Bom, aí, o cara que tirou a foto era jornalista. E virou o... E o Reginaldo soprou. Falei assim, ah, essa aí é a garota que ele dedicou a corrida. Porque tinha sido recente. Ele falou, essa aí é a garota que o Ayrton dedicou a corrida no domingo. Entendeu? Não sei se foi uma semana depois, 15 dias depois, mas foi em seguida, tiraram essa foto e o Reginaldo soprou pro... Repórter. Repórter. E aí, saiu a manchete, eu tenho esse recorte de jornal. Eu vi no Instagram. É. E embaixo, embaixo, o texto sobre a foto, né? Fala assim, olha, descobrimos quem que é a minha garota. A Adriane é minha, uma estudante, me deram até 19 anos. Eu não tinha 19 anos, não. Tá? Chutaram, olha lá, uma idade, porque eu tinha a cara de ser mais velha mesmo. Você vê pela foto que eu pareço já uma mulher, né? Uma mulherzinha. E... E é isso, gente. Puxa, eu quero tanto, porque eu já tenho... Eu tenho. Eu tenho. A vez que ele falou, nessa entrevista de Mônaco, que eu te falei, que foi a primeira vez que ele fez o link, que ele falou da minha garota Adriane. Que ele não falava Adriane. Porque a gente já tava meio que pra casar. Então, ele já se deu esse... A gente tinha acabado de terminar uma viagem pela Europa com a minha família com ele. Então, assim, ele já... Com o Galvão Bueno. A entrevista foi pro Galvão Bueno. Então, ali ele já falou, é minha garota Adriane. Então, já tava, a coisa já tava ficando mais, né? Sério, sério. Pondo na... Não, é assim, tipo... Sério que eu digo, eu digo, é noivado. Casamento, casamento, noivado. É, 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 é. A gente, na verdade, eu acho que o noivado nosso foi quando a gente consumou, né? A relação. Eu acho que pra gente, o marco de realmente um compromisso foi quando a gente consumou. Porque ele sabia, né? Naquela época, gente. É, as mães de vocês, as avós, vão confirmar isso, né? Era muito valorizado a mulher casar virgem, né? Então, assim, não que casassem, né? Mas quem não casava virgem arranjava uma mentirinha, davam jeito. Usava o subterfúgio pra querer se divertir sem... Você entende? Então, assim, tinha essa hipocrisia da sociedade já há algum tempo. Na minha ainda também tinha, né? Mas eu fui criada pra isso. Minha mãe dizia, olha, coisa, mais, nada, né? Minha mãe tinha pavor da gente... De aparecer uma filha grávida em casa, enfim. Ou não dava uma chance, tá? O que eles puderam fazer pra não dar a chance, eles fizeram. Então, eu acho que o marco, realmente, da gente foi esse. Então, a primeira entrevista que ele deu, em seguida, da gente já ser homem e mulher, ele falou, minha garota Adriane. Sim, sim. E vou falar aqui, ó, o Gessi Ará falou que tá procurando o vídeo. Que por enquanto ele só achou o vídeo cortado. Mas o Gessi Ará, ele tem muito, muito, muito acervo aí desses vídeos antigos. Quem sabe ele que vai achar. Lembrando, pessoal, que é uma recompensa aí. Se tiver falando da minha garota, na entrevista de Estoril e 85, tem recompensa da Adriane e a minha aí, tá bom? R$ 5 mil de recompensa, pagos com alegria. Porque imagina eu, mais de 30 anos, querendo... Eu revê depois de mais de 30 anos essa imagem, né? Que foi o que marcou a minha vida, esse dia, né? Esse momento. E só que, gente, eu sinceramente acho que só vão achar em alguma fita antiga de VHS, de gente que guardou as corridas do Ayrton Senna, que gravaram ao vivo a corrida e ficou registrado ali a entrevista. Eu só acho que pode estar nesse lugar. Então, pessoal, revira o baú aí, tá? Por favor, que a gente tem que achar essa imagem. Porque comprovação eu já tenho de que ela existe. Não, você tem até o relato do Reginaldo Leme. Eu tenho o relato e eu tenho o recorte de jornal da época. Tá no livro, tá na minha página do Instagram, Facebook, pra quem quiser ver. Então, veja, eu tenho o físico aqui, é meu, o recorte, tá guardado, junto com as minhas cartas, tá guardado o recorte de jornal. Então, não é pra eu provar nada, porque já tá provado, mas é um acervo, é um acervo importante pra mim. E o que me deixa aborrecida é que os fãs, seguidores do Senna, eu acho um desrespeito, hoje que sabem da minha história com o Senna, e sabem que na entrevista de Suzuka, que ele fala da garota dele também, ele dedica pra família dele, pra garota dele, e para as pessoas que... Minha família estava ali também, naquele discurso. Por trás daquele discurso. E as pessoas simplesmente editam e tiram essa parte da entrevista. Eles pegam aquele momento, cortam um no meio, tiram aquilo, quer dizer, ok, gente, se a Globo fez isso lá atrás, né, do acervo, pra... sei lá, enfim, não sei, não vou culpar a Globo, porque por que que essa entrevista existe, tá por aí, pra quem quiser encontrar, e não tá a outra, anterior, de Portugal. Não sei. Mas o fato é que eu acho um desrespeito dos gestores de páginas que hoje sabem da minha história, e que tem até uma relação comigo, páginas grandes do Ayrton, postarem a entrevista sem esse trecho. Eu acho um desrespeito com a minha história e do Ayrton, né? Eu vou lá e falo, ah, gente, eu sou chata, eu vou lá, hoje em dia, que eu interajo com as pessoas, na rede social, eu vou lá e falo, escuta, puxa vida, que triste, né, que vocês não colocaram. Né? Eu resmungo. Por que que tão... Aí você coloca a foto da serimônio, do primeiro campeonato mundial, você foi na festa da FIA. Pronto, comprovou a minha garota, e não tem o que se falar. Não, mas a questão da comprovação é que as pessoas utilizam a entrevista como conteúdo para a própria página, a entrevista que foi, segundo ele, a melhor entrevista que ele deu na vida dele, que ele declarou o Ayrton para o Reginaldo Leme, ele está falando de mim. Entende? E as pessoas colocam essa entrevista para, como conteúdo da própria página, retirando o meu mérito, retirando a minha parte, o meu pedaço, o meu mérito. Então, assim, eu não acho, eu acho desrespeitoso. Saibam, pessoal que gosta de mim, eu sei que gosta de mim, e às vezes ficam desatentos, porque pegam o conteúdo e nem percebem sobre isso. E eu vou lá, falo, gente, vocês estão colocando essa entrevista editada, cadê quando ele fala sobre mim? Aí o pessoal pede desculpa, não, Adriane, desculpa, eu falei assim, então, então, por favor, quando colocarem, então eu estou, mas vamos combinar, foram muitos anos de silêncio meu, tá? Então eu também não posso reclamar, fiquei quietinha, agora quero que todo mundo adivinhe e não é possível, né? Né? E fique atentinho, não, eu estou atenta porque isso é a história, mas eu vou lá e dou uma apertadinha. E aí